Em sua primeira viagem internacional, o presidente Michel Temer chegou no aeroporto internacional de Xangai por volta das 9 horas da manhã pelo horário local e seguiu direto para o ponto onde aconteceu o seminário com investidores brasileiros e chineses. Antes, se reuniu com empresários brasileiros em separado. Durante o seminário, os dois países assinaram acordos em várias áreas, como venda de aviões, comunicações, portos, agricultura e siderurgia, que somam mais de 10 bilhões de reais em investimentos. Michel Temer também falou sobre o momento político do Brasil e disse que o país tem estabilidade política e segurança jurídica. A mensagem que eu lanço da reunificação e pacificação nacional não é em benefício pessoal, é em benefício dos brasileiros. E eu sinto, e estou em absoluta convenção, que os brasileiros querem isso. O presidente destacou que o Brasil oferece muitas oportunidades aos chineses e ressaltou a importância da parceria entre os dois países. De Xangai, na China, João Pedro Neto.